O São Paulo, aí que tá, né, Tironi, parece a mesma situação, parece o mesmo time, parece o mesmo comportamento do time do Crespo. Essa é a situação que o São Paulo se encontra agora. Ah, o Rogério só teve cinco jogos, é verdade, o Rogério teve cinco jogos apenas, mas teve três semanas cheias de trabalho, né? E o São Paulo continua sendo um time em casa, agora com a volta da torcida, um pouco mais agressivo, envolvido e, digamos, obstinado e fora de casa, uma presa fácil. A única coisa que mudou, talvez, sejam empates em menor quantidade e uma vitória ali, outra aqui, mas mais derrotas ao mesmo tempo. A questão que a gente falava, se é pra ter uma campanha aqui livre do rebaixamento, não precisava trocar treinador, né? Acompanhamos, o Crespo e esse elenco, do jeito que ia, se salvaria do campeonato, em décimo quarto, como tá, décimo quinto. Então, trocar o treinador, pagar 750 mil dólares de multa, fazer uma intervenção tal, ou é pra revolucionar o time, como fez o Bahia, né? Ou espera acabar o ano, avalia e aí troca depois. É isso que nós estamos vendo. Eu vejo pouquíssimas diferenças no time do Rogério e do Crespo. Com puto as vitórias no Morumbi, as partidas contra o Inter e contra o Corinthians, muito em relação ao ambiente. Aliás, convenhamos, né? Não é muito difícil você imaginar que o cenário de reta final de pontos corridos, com a volta do torcedor ao estádio, alguns com a totalidade do público, outros nem tanto, mas sem torcida do visitante, como é o caso do Bahia, o placar mais comum é 1x0 pro mandante, né? Vocês viram? Oito partidas, seis vitórias de 1x0 do mandante. Foi isso a rodada até agora. Seis vitórias de 1x0 do mandante. E as vitórias do Rogério Senna como mandante no São Paulo, contra o Corinthians e contra a Inter, com torcida, foram vitórias de 1x0. O São Paulo continua tendo um desempenho ofensivo patético, um dos piores ataques do campeonato. Ou seja, eu acho que o São Paulo, em pouco menos de um mês, o Rogério evoluiu muito pouco. É mais ou menos o mesmo time. E por isso que eu questionava a troca. Poderia até haver a troca para a próxima temporada, avaliando. Trocar o treinador, no caso que tirou o São Paulo da fila, por um outro treinador disponível no mercado, para continuar na mesma situação, eu acho que não é negócio. Ainda mais um negócio de 750 mil dólares de multa. Outra coisa, agora o Rogério tem duas partidas, digamos, peculiares, né? Ele vai enfrentar os seus dois ex-clubs. Então vai jogar contra o Fortaleza, em Fortaleza, e contra o Flamengo, no Morumbi. Mais conhecimento sobre adversário é impossível. Sobre ambiente, sobre situação e tudo mais. E se o São Paulo não pontuar nas duas próximas rodadas, e são jogos super difíceis, ainda tem o Palmeiras depois do Flamengo, em Tirante. Ainda tem o Palmeiras depois do Flamengo. O São Paulo aí sim vai ver a água da zona de rebaixamento bater no pescoço, literalmente. Então eu acho que o São Paulo foi muito mal, muito mal mesmo. Não apresentou nada, nenhuma agressividade, nenhuma competitividade, nenhuma alternativa. E, de novo, pra mim ficou claro que a troca de treinador não teve o efeito, aquele efeito imediato que troca de treinador tem, que se imaginava. Acho que foi uma troca mal pensada, mal colocada, mal arquitetada. E agora o São Paulo continua nas mesmas condições que estava sob o comando do técnico argentino. As mesmas condições. O Crespo entregou o time na 13ª posição, o São Paulo está no 14º com o Rogério. Só isso. É a mesma situação, o mesmo karma da falta de produtividade ofensiva, e a mesma situação de não conseguir repetir duas partidas com a mesma gana, com a mesma entrega. E não era um problema só do argentino, pelo visto, né? É uma questão que vai além disso.